Olá galera, beleza? Esse vídeo aqui Eu vou estar falando o princípio O que eu vou estar fazendo O que eu vou estar fazendo E nos próximos vídeos eu vou estar postando O que eu vou estar hoje é O que eu vou estar hoje é O que eu vou estar hoje é O que eu estou fazendo O que eu vou estar hoje é O que eu vou estar hoje é O que eu vou estar hoje é